Em Parintins, o homem que matou um estudante no Natal se apresentou ontem na delegacia do município. Ele foi acompanhado de um advogado, prestou depoimento e vai responder pelo crime em liberdade. Rafael de Souza Lima, 18 anos, que matou o estudante Felipe Pinto Dorzani, de 17 anos, com uma facada no peito no dia de Natal, foi apresentado na delegacia de polícia no final da tarde de ontem por seu advogado. Mediante esse depoimento foi confirmado que ele, que acabou por vitimar o nacional, confessou o crime, porém disse que agiu em legítima defesa. E aí hoje pela manhã nós tivemos aqui essa prova apresentada na delegacia de que supostamente teria sido a faca utilizada no crime. Então nós temos aqui o boné do autor, do acusado, e a faca que também provavelmente foi utilizada. Esta senhora é tia da vítima. Ela estava na delegacia no momento da apresentação do acusado e disse que a família está revoltada com a liberdade do mesmo. A gente está cansado de saber que não está tendo justiça para eles, porque eles vêm até a delegacia e simplesmente eles saem. E agora a gente quer justiça, a gente quer justiça realmente, porque eles estão acostumados a fazer as coisas e eles saem sempre como vítima e nunca como agressores. O crime que abalou a opinião pública aqui na região aconteceu no amanecer do dia 25 de dezembro, dia de Natal, na rua Eulevieira, no centro da comunidade de Vila Amazônia, distante cerca de 30 minutos de barco da sede do município. A Fundação de Medicina Tropical vai disponibilizar a partir de janeiro um medicamento preventivo de consumo diário chamado antirretroviral Truvada. O tratamento é ofertado a pessoas que não têm o vírus HIV, mas que estão mais expostas à infecção, como os profissionais do sexo, homossexuais, transexuais e casais que têm um dos parceiros soropositivo. Estudos demonstraram que o uso do medicamento pode reduzir o risco de infecção por HIV em mais de 90%. Mas é importante lembrar que o tratamento não substitui o uso do preservativo, que de acordo com as autoridades em saúde, continua sendo a maneira mais eficiente de prevenir o HIV e também outras infecções sexualmente transmissíveis. E olha, os preparativos para a festa do Réveillon na Ponta Negra já começaram. Para saber mais sobre as atrações e as novidades desse ano, vamos lá para a Ponta Negra ao vivo com a Priscila Mello. Muito boa tarde, Priscila. Vai ter coisa boa por aí, hein? É isso mesmo, Mari. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Em Tempo. Olha, a festa não vai ser só aqui na Ponta Negra, não. Também vai ter festa na Zona Leste, no Viver Melhor e no Educandos. Mas quem vai falar um pouco mais sobre o Réveillon aqui em Manaus, no dia 31, vai ser o secretário da Manaus Cult, Bernardo Monteiro de Paula. Boa tarde, secretário. Fala um pouquinho para a gente quais são as novidades desse ano para o Réveillon. Então, boa tarde, é um prazer falar com vocês. Estamos aqui na Ponta Negra, hoje dia 27 de dezembro, e a gente já tem 95% da estrutura pronta. Hoje à noite a gente termina de montar a parte de sonorização e iluminação, mais palco, já está pronto. A parte do camarote, só falta subir a lona. E eu posso garantir que nesse Réveillon de 2017 barra 2018, o que não vai faltar é animação, festa e segurança. A Prefeitura de Manaus, junto com os órgãos, e aí é importante destacar o trabalho da Secretaria de Segurança Pública, o secretário Bosco Saraiva, que está cuidando conosco para garantir a população um evento cada vez mais seguro e para até mesmo ter essa grande festa, que é o Réveillon da cidade. Nós teremos três balsas de fogos de artifício aqui na Ponta Negra, fogos piromusical, que tem música e toda a parte também de fogos, além de grandes atrações. Raça Negra 1120 e o Show das Estrelas, que é Adriano Arcanjo, Jessica Stephens. A gente tem Tati Coração Latino e também Márcio Cigano, fazendo uma grande festa para cá, para Ponta Negra. Mas não é só Ponta Negra, nós temos Educandos, Coneguinho da Beija-Flor, temos o Shopping Filipe Dau, que a gente deslocou a Itaúba, por restantes de segurança mesmo, para até trabalhar numa festa de melhor qualidade, cada vez mais para o público da Zona Leste e Zona Norte. E além também do Viver Melhor, que é ali na Zona Norte, com o Vanderlei Andrade. Agora sim, que horas que começa a festa, secretário? Começa às 8 horas da noite, você para vir com tranquilidade, já é tradicional, o Réveillon da cidade, chove, depois do almoço, assim, 2 horas, 3 horas, começa uma chuva, mas 5, 6, já não está mais chovendo, que é a hora de se arrumar e vir para cá. Temos linhas exclusivas dedicadas, o Coronel Franklides preparou um plano de transporte coletivo, junto com o pessoal do Manaus Trans, e para você não deixar para a última hora, pegar um engarrafamento, para poder chegar e vir com tranquilidade para Ponta Negra. Então, a partir das 8 horas da noite, nós já temos atrações aqui na Ponta Negra, e você pode vir com seus familiares, ceiar aqui na Ponta Negra, e ter certeza que vai ser um grande evento e uma grande festa para a chegada de 2018. Obrigada, secretário, pelas informações. E olha, como vocês podem ver, está chovendo aqui na Ponta Negra, por isso os trabalhos pararam um pouquinho. Mas mesmo assim, a estrutura do palco já está quase toda montada, já para o dia 31, e quem vier para cá no domingo deve ficar atento em relação às interdições aqui na Ponta Negra, que vão ser, as avenidas aqui vão ser interditadas no próprio domingo, a partir de meia-noite. Eu volto com você aí no estúdio, Mari. Obrigada, Priscila Mello, ao vivo da Praia da Ponta Negra. E por falar em Réveillon, gente, as vitrines dos centros comerciais, que costumam ficar mais atraentes nessa época do ano, estão agora bem clarinhas. Mas é que os tons do Réveillon invadiram as lojas de adultos e também de crianças. As roupinhas para os pequenos em tons mais claros, do branco ao amarelo, dourado, têm as cores tradicionais para a virada de ano, nos vestidos e nos conjuntinhos elegantes para os meninos. As crianças, elas também aderem o branco, né? As crianças, elas vão como os pais, porque os pais têm o espelho dos filhos, né? Então, geralmente, elas vêm tudo branco, elas aderem também no branco, elas não querem uma outra cor. Então, você tem que ir no mesmo caminho que tem os adultos, né? Nós colocamos o branco, o dourado, o mafim, né? O Natal, nós trabalhamos mais com o rosa, o azul, o lilás, que são as cores preferidas. Os preços não mudaram muito. Tem os mais baratos, que custam menos de 100 reais, e aqueles que podem passar dos 400 reais. A Ana Luíza saiu linda do provador. O vestido branco é para uma cerimônia especial. Para passar a virada de ano, onde, Ana Luíza? Na minha igreja. Você gostou? Deu sorte que encontrou um tamanho legal, né? Uhum. As cores do Réveillon mudaram as vitrinhas das lojas no centro da capital. Até as que vendem lingerie querem atrair os clientes pela cor. Mas o movimento diminuiu por aqui. Deve melhorar nos próximos dias. Depois do Natal, ele deu uma caidinha, mas a gente espera que venha melhorada a partir de hoje. Quinta, sexta? Quinta, principalmente sexta, sábado e domingo, né? Algumas lojas do comércio do centro da capital funcionam sim no domingo. Tem tempo para quem ainda não sabe o que usar na virada de ano. Mas depois dos gastos de Natal, na hora da compra, é o preço que mais pesa mesmo. A mais barata é que vai. Isso. A expectativa dos lojistas é de que as vendas fechem o fim de ano com um crescimento de 5% comparado ao ano passado. Por hoje é só. Eu entro de férias hoje, mas amanhã às 17h20. Marcela Rosa está ao vivo com vocês. Uma ótima noite a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho